E aí galera, eu sou o Nobrega, beleza? Chegando com mais uma gameplay, mais um jogo fresquinho, acaba de ser lançado, estamos jogando no Xbox Series S, beleza? Jogo na tela, Evil Dead The Game, beleza? O Ash tá na tela pra vocês, todo mundo conhece esse cara, eu acho, né? Então vamos lá. Galera, jogo legendado em português PTBR, vamos fazer o seguinte, vai deixando aquele like, ativa o sininho, compartilha muito, 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 bastante com a galera aí, não esquece de meter o dedo aí no follow aí, no like, beleza? E se inscreve no canal, que é isso que ajuda a trazer conteúdo de qualidade aqui sempre, beleza? Galera que tá no TikTok, vou deixar o link na descrição pra vocês verem a gameplay inteira, fechou? Partiu? Bora pra cima? Tá, galera, então vamos lá, jogo na tela, a gente não consegue começar antes de fazer tutorial, como vocês podem ver aí, ó, não dá, então a gente vai partir para o tutorial, ok? Bora? Tamo junto? Vamos ser sobrevivente aqui, vai, vamos no tutorial de sobrevivente, espero que não precise fazer o tutorial de demônio depois, sei lá, opa, 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 quem é essa garotinha aqui, quem é? É a N, essa é a N, aí nós temos, né, todo mundo conhece esse cara, né, o Ash Williams, né, e aí nós temos aqui também o Scott, temos aqui o Henry, galera, lembrando que a gente tá jogando a versão de luxo do game, tá, a versão completaça, tá, cedida pelo nosso patrocinador oficial, GHN Games, o meu muito obrigado, Woodson, tamo junto, querido? Esse cara tá no coração, galera, tá o Henry, mostrei pra vocês o Henry, né, essa aqui é a Kelly, ó, a Kelly é charmosona, hein, cara, olha isso, ó, gostei da Kelly, esse é o Eddie, ó o Eddie, ó, o Eddie tá usando ali, como que é o nome daquela arma mesmo? É, besta, tá usando a besta, aqui é o Ash Williams, também aqui já, em outra versão dele ali, né, aqui ele tá menos rasgado, né, aqui é o Ash também, olha que novinho, com a peruca nova e tudo, ó, e aqui nós temos a Sherry, é a Sherryu, 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 acho que é isso, não gostei desse saiote aí não, Sherryu, não gostei, não gostei, não gostei, e eu vou com o meu amigo aqui, do peitinho pra fora, né, bora, partiu, e aí, eita, brabo, bora galera, bora, bora, bora pra cima, é nóis, eita, já tamo aqui, ó, Livro dos Mortos, os demônios, Kandariano, tá, só pra gente evitar falar junto com ele, tá galera, mas tá tudo em português, PT e BR, bonitinho pra vocês aí, é, ele não para de falar, ele é tagarela, então vamos lá, vai, ó, olha o FPS aí baixando, e aí, como é que tá o FPS, cadê o Dayan? Quero a opinião do Dayan, cadê, precisa que o Hakai tá aí, e o FPS aí, quando a gente dá aquela girada de câmera marota, tutorialzinho, pular, vasculha a casa, eita, tem ferramentas aqui, ó, vamos pegar essa aqui, que eu acho que é mais brabo, hein, essa aqui, ó, o que que a gente tem mais aqui, o que que tá falando ali, combate corpo a corpo, você consome vigor ao se esquivar, ataque rápido, ataque pesado e esquivar, tá, vamos ver o que tem pra cá, refrigerante, refrigerante do Champ, como que a gente toma o refrigerante, clica pra cima, bom, ó, falou que é bom, é gostoso, gostoso, o que que tem mais pra cá, o que teria mais pra cá, né, mais refrigerante? Quantos eu consigo levar, então? Ah, peraí, beba um refrigerante do Champ para recuperar parte de sua barra de vida, ah, ok, né, ok, ok, tem mais aqui? Cara, quantos eu consigo coletar, velho, caceta, ó, um monte que tem aqui? Ah, já não dá mais, ó, só três, né, tá, então a gente vasculhou a casa, vamos sair por aqui, o que que tem escrito aqui? Amuleto, ative o amuleto para ganhar proteção, ele absorverá dano ao quebrar, pô, legal, cara, legal, gostei, gostei, amuleto ali, eu jogo pra direita, pô, legal isso, hein, vamos ver como isso vai funcionar, né? Tem como ir pra direita aqui, a lanterna, ligue a lanterna para explorar o barraco, eita, como que liga a lanterna? Para a esquerda, seria isso, mais um amuleto, boa, garoto, aí tem um Champs, não precisa pegar ele, eu já tenho, né, caraca, velho, o jogo tá legal, hein, meu, assim, estamos no tutorial, mas o jogo tá bacana, isso é legal também, opa, ele dá um dash, o Ash dá um dash, legal pra vocês saberem também se vale a pena pra vocês comprarem o jogo ou não, né, que isso? Martelo de carne, será que ele tem mais dano do que o que eu já estou? Tem como comparar? Não tem, né, como comparar, né, peraí, peraí, deixa eu ver aqui, alcance, ah não, o que eu tô é muito melhor, que eu estava, pega de volta, cadê ele? Ah, que eu perdi, não acredito, aqui, tá aqui, porra, o meu é muito melhor que esse, é mais brabo, ele corre, corre, eita, tem alguém ali, ó, nossa, no peito, no peito, velho, com tudo, uh, 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 uh Loot Que isso Tá, eu acho que não é tão bom quanto o meu O que tem aqui É uma faca, mas aí eu coleto a faca E deixo o negócio Ah não, né mano, não, né, que eu vou largar um Meu negoção por causa de uma faquinha, né Então, cara Olha É um jogo de zumbi Eita, eita, eita É isso, maluco Porra, velho, calma Tô conversando com o cara aqui no chat, com o Hakai Me respeita, velho Ô, Hakai Então, cara, é um jogo meio classificado Como de, tipo, terror ou horror, né Porque, ó, dá pra câmera aqui, dá pra mostrar o Ash Aqui, ó, brabo Porque tem muitos zumbis, né Ele é classificado, acho que como, de repente O suspense, terror, horror, meio, né É que eu tirei a classificação Aqui, cara Acabei tirando a classificação Aqui, viu, mas eu vou deixar informações Pô, tem que ter essa informação aqui Se alguém me perguntar de novo Espero que alguém não me ataque ali, né É Evil Dead The Game Deixa eu pôr aqui, peraí, peraí Até já olha a classificação também Ó, tem alguém vindo ali Tô vendo, tô vendo Ó, ó Ó Parou Parou, tá olhando pra nós, hein Ih, rapaz Vamos lá, né Vamos até lá, né Ó Aqui falou Pela classificação do game Que 95% Tá curtindo muito O jogo Vamos já chegar com o pé na porta aqui Eita, não funcionou não Não funcionou, mas tudo bem Tudo bem Valeu pelo gritinho, né Vocês ouviram aí o gritinho, né Ai, caraca É cada uma que eu vejo, rapaz Cadê a classificação dele aqui Cara, tá cadastrado como ação Aventura O jogo Suporta oito idiomas Saíram pra todas as plataformas Ai, caraca Que que foi isso? Que que foi isso aqui, mano Saiu alguma coisa aqui Que eu não consigo entender Aqui do meu lado Eu tô com o monitor do lado esquerdo Bem alto É pra se vocês comprarem alguma coisa Vai sair aqui Tá com a rodinha vermelha Me respeita, Samuca Ó, Samuca Samuca Eu pôr aqui, ó Exclamação, jogo Pera aí, calma Ainda não Não digita aí, não Que isso, rapaz Broxou aí Que isso Ó Ó, se você digitar aí agora É... Pera aí, pera aí Se você digitar aí Exclamação, jogo Já vai aparecer pra você aí Toda a parte de Sinopse do game aí Tá, Hakai Se quiser dar mais uma olhada aí Digita a exclamação, jogo Beleza Deixa eu ver se tá tudo rolando em paz aqui Se tá tudo em ordem Ok, galera Cara, vamos seguindo Meu, eu dei um gritão ali Ia dar no peito da moça ali Ó, eu falando assim Fica até mal, né Mas... Vamos ver Que que é isso? Vasculha a casa Vasculha a casa Lanterninha Cara, eu acho que eu vou tomar um champ Porque eu tenho uma aqui pra coletar, ó Eita, tem uma pá Tem uma pá aqui Não, não vou pegar pá não O meu tá bom Cara, eu quero arma Tem uma arma aí De preferência é uma shotgun Vamos entrar aqui de novo Não, aqui é outro lugar, né Ah, é outro lugar Não é o mesmo, não Combate de longa alcance Ah, olha Nossa, mas me ouviram na hora, velho Olha isso Espingardona Brabíssima Munição Opa, não, peraí, cara Ou eu levo Ou eu levo ele Ou eu levo o revolvinho Não, eu prefiro a espingardona, né Vamos fazer Mira Beleza Cadê, cadê Vamos ver aqui, né Peraí, deixa eu falar com o meu amigo aqui Da GHN Games aqui Nosso patrocinador oficial aqui do canal Aí, beleza, beleza Mandei aqui pro meu amigo aqui Tamo junto, tamo junto Vamos lá, né Tá falando pra gente coletar partes do mapa ali Tá embaixo da minha webcam, mano Mas eu não sei onde tá isso Tem uma TV aqui De tubo Temos um revólver Mas não dá pra pegar esse revólver agora, cara Ó o ursinho Por que que sempre tem urso Nos jogos de tipo terror e horror, né Será que esse aqui é pra bici Eita, eita Eita, caraca Calma, Fim Calma Calma Ah, mano Eu vou dar com a mão nesses caras aqui, velho Com a arma tá meio difícil Toma, toma essa Tomou, tomou Pô, dá licença, velho Caraca Até eu ia acionar aqui, ó Vamos tomar um champ Vocês viram ali? Tomei um atraso, meu O que que tem aqui? Mais munição Tá louco, velho A arma é muito lerda Vocês viram aí? Tomei um atraso, rapaz Aqui Porra Ah, ô Hudson O Hudson, meu parceiro Ele tá na moita aí, Hudson É isso mesmo? Ô morcegão Tamo junto, meu querido Beleza, tamo junto aí Galera, como eu tava falando Quem quiser adquirir esse jogo agora Esse Não só esse Jogos Catálogos Lançamentos Pré-venda É só digitar no meu chat E a qualquer momento Exclamação GHN Beleza? Ô, Hakai Você viu? Tomei um atraso aqui agora, mano O bichão ali Cacetada, velho Cara, eu tô gostando do jogo Tô gostando Mas assim, a gente ainda tá no tutorial Quero ver quando começar mesmo Bang mesmo O bagulho é doido Dirigir veículos Entre Y pra entrar no veículo Dirija Para se locomover mais rápido Dá pra atropelar inimigos Pirim, pororom Tá, vamo lá, né? Vamo ver como que é Ó, ó O maluco aqui Eita Pela Eita, eita, eita Não, aquele ali não morreu Ré, ré Quero pegar você, fi Ai, gostoso Prossiga a pé Pô, agora tava ficando bom, cara Tava ficando bom Foi ninguém pra trás? Foi ninguém pra trás Pô, o negócio tava ficando bom, rapaz Eu preciso seguir a pé Vê se pode uma coisa dessa Cara, tô gostando do game, cara Jogo é o seguinte Quando eu não gosto Eu já falo na hora Peraí Parte do mapa Colete todas as partes Hum Tá Então nós Opa, que é isso? Que é isso? Eu escutei um capiroto, hein? Ih, rapaz Eita, rapaz Eu escutei um capirotinho O capirotinho tá por aqui, hein? Escutei um capirotinho aqui Tem uns trailers aqui, né? Trailers que chamam isso aí, não é? Cara, eu vou falar pra você, hein? O jogo tá Eu tô saindo até um pouco fora ali do Da rota normal ali que a gente tem que ir, né? Eu não tenho jeito, cara Eu já começo, sabe aquela coisa de Aquele negócio ali Ó, olha Dinheiro pra caramba aqui, rapaz Olha isso Um monte de H Aqui, ó Um monte de HQ aqui Cara, os gráficos do game, cara Tão bem interessantes Bem legais, hein? Opa, opa Tem uma aqui, ó Opa, opa Tem uma aqui, ó Ó Ai Gostoso Nossa Ah, velho Dá licença, mano Dá licença Opa, que isso? Que isso, garota? Me respeita Pô, mano Três tiros de doze Pra derrubar um zumbi Aí é sacanagem, hein? Aí você tá atirando, hein? Porra Será que é porque eu tava longe? Tá Tá, eu tenho que seguir por ali Eu que sou meio abelhudo E acabei saindo do itinerário ali, né? Ó Vamos lá, vamos lá Caixas de suprimentos Opa Olha aí, galera Vocês escutam muito isso, né? Caixas de suprimentos, né? Aí, caramba Que isso, garota? Que isso? Que isso? Pô, velho O que seria isso aqui? Não, pistola não Não vou coletar pistola O que mais tem aqui? Ô, mano A capirotinha veio ali do nada, cara Eita É bomba isso aqui? Ah, tá vindo só pistola Pistola Mas não dá pra levar duas armas, né? Esse é o problema O que seria isso aqui? Nossa, minha mãe Tem pistola aqui que não acaba mais, cara Eita Eita Sai, sai, sai Que isso? Opa Que isso aqui, ó Esse acho que é mais ágil, né? E não, viu? Não consigo levar duas, né? Ainda, né? Dá? Não dá, cara Tem que escolher uma ou outra Infelizmente Ops Tudo bem, hein? Jogo novo, Lauro Evil Dead The Game Aí, deu risada Conhece o Ash? Você não conhece o Ash? Ash William Ele acabou de falar assim Você não sabe que você está perdendo Oh, é o Boica E aí, é o Boica Chegando na área E tamo junto, meu querido O que seria isso aqui? Ei, rosa Colete essas garrafas Para aprimorar os atributos do seu Ah, mas onde é que estão Essas rosas aí Que eu tomei uma, foi? Ah, tá aqui, ó Rosa aqui Essa aqui não é Ah, não Aqui é a arma Arma, arma Eita, tem arma aqui Para caceta, hein, velho Oi, o Boica Tamo junto, meu querido E aí? Salve, salve Bem-vindo à gameplay aí, viu? Eita, eita Capiroto Capiroto Calma, calma Que isso, cara? Vem devagar, filhote Não vem assim, não Ah, mano Tá falando para mim A ver no menu aqui, ó Menu Medo Vida Ah A gente consegue Entendi Ah, beleza Beleza Gafinha rosa lá É para dar uma melhorada Nos bang aqui, rapaz Ó, vou falar para vocês, hein O jogo está legal, hein Opa Você tem visto alguém ali Vamos dar aquela corridinha Corridinha Mano, olha Ah, tem uma tenda ali Mais uma parte do mapa Peguei Peguei De uma das últimas páginas do Necronomicon E o Candarion Dagger Eles são A clave Para o seu sucesso Quer ver, ó Vamos ver se agora melhorou o alcance Vai Vamos, vamos Barro Tá, melhorou nada Eita Eita Bagato Zumbi Do capiroto Não, o zumbi ali Eu vou falar para você O cara aguentar Eita Eu tenho alguma coisa, hein Ó O cara aguentar Eita, eita O que é isso, zumbi? É o mesmo que levantou? Não, né Ué, esse aqui está diferente Esse aqui tinha um negócio vermelho em volta dele, cara Que estranho, né Sei lá Mano, esqueci até o que eu estava falando Estava falando alguma coisa E esqueci o que que era Eita, eita Calma, calma Calma, capirotinha Pô, mano Por que que vem com tanta vontade assim, né Calma Tem que ter um pouco de calma Tá As páginas perdidas Eita Oh, velho Ah, para, né Meu Eita Que isso O que que dropou ali Que eu não entendi Dropou alguma coisa diferente Ah, esse aqui não Eita Mas eles vêm com muita Ação, né Cara Pelo amor Deixa eu tomar aqui um refri Peraí, peraí Não Eu vi que dropou alguma coisa Sabe, meio rosa ali De repente saiu do Saiu do lugar Eu não consegui Calma, garoto Vem devagar Não vem assim não Não vem assim não E agora E agora Adaga Agora eu consegui ver Uma adaga Eita Eita Eita, cara Isso aqui é fortão Aquele ali Vocês viram? Bichão fortão Aquele ali, cara Que veio agora Já abri isso aqui Agora abri Tá, coletei Ó, outra Shopping aqui Mais violenta Que a minha Deixa eu ver Calma Calma, calma Cara, eu acho que Peraí, deixa eu ver Alcance Velocidade A minha é melhor Que essa, velho Sai fora Cara, a trilha sonora Deu uma mudada, né Peraí que eu vou aumentar Um pouquinho o jogo Calma aí Eu aumentei um pouquinho O jogo aqui Por que que tá ficando Vermelho em volta da Do nosso personagem ali Por quê? Ah, seu nível de medo Está alto Nada a ver De medo o quê? Tá doido? Não tem nada de medo Aqui não, filho Nem sabia Que tinha essa história Aqui não, você viu? Que medo aqui Ninguém tem medo Aqui não Tá, tomei Eita, eita Caraca, mas parece Também do nada Né, velho Tá, beleza Vai, vamos lá Vamos seguir aqui Caúde Eita, bagaça Que isso, cara Que isso, que isso Que isso Nossa Eita, caraca Meu, acho que nem assim não Tem alguma coisa aí Tá falando aí Pra gente usar a daga ali Não foi? Alguma coisa do tipo Deixa eu ver Iluminação Tomei a bagacinha Escudo Tá, e agora pra baixo Ok Melhora aqui o escudo Deixa eu melhorar a vida Medo Vigor Dá pra usar mais? Dá vida de novo Vida, vida Medo Vigor Escudo Tá Será que eu tenho que derrubar Esses capirotão aqui, mano? Eu não entendi a questão aqui Ah, tá, ó Ah, velho Pra que você vem aqui Do lado, velho Deixa eu saco É isso, é isso Ah, me atingiu Me atingiu, cara Sei lá o que aconteceu aqui O que que houve aqui Pô, sai daí, ó E aí, capirotinho Sai, sai, sai Eita, eita Porra, velho Para, mano O que que tá acontecendo aqui, velho Meu Deus, meu Deus Fran chegou aí na área E vitória aqui do Bang, mano Eu não sei como é que foi isso Mas se, por alguma chance, você tem Você tem um homem eterno Cacetada Galera Galera, vocês estão de brincadeira Isso aqui foi O tutorial do game Você imagina o que nos espera por aí, né Então aqui foi o tutorial Do jogo, hein Vitória aí, ó Você derrotou as forças do mal Cacetada Cacetada Bravo, brabo, brabo Já gostei Já tô recomendando o game, hein, galera Já vamos comprando o game aí É... Tá muito bom Claro que Todo jogo você tem que ir aprendendo com ele Tem que ir vendo as dinâmicas De como fazer as coisas Mas eu já tô recomendando Porque a jogabilidade tá fácil Tá simple Beleza? Tchau Tchau Tchau